Hoje foi realizada mais uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia criado para ajudar no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Entre os temas, a criação de laboratórios e também de um programa de biotecnologia. Investir em biotecnologia. Essa foi uma das orientações da presidenta Dilma Rousseff durante a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia desta quarta-feira. O Conselho devia fazer uma proposta sobre desenvolver um projeto, um grande programa no Brasil na área para estimular a biotecnologia, desde a pesquisa até a produção. A presidenta também pediu a criação de mais laboratórios de uso acadêmico e empresarial no país. Por exemplo, um laboratório de um reator nuclear para produzir radiofármacos para serem usados nos hospitais no trato do câncer. Outros laboratórios para apoiar o desenvolvimento das universidades, do sistema federal universitário, que está se expandindo por todo o país e nós precisamos equipar esse sistema com laboratórios. A reunião desta quarta-feira encerra o ciclo de 2012. São quatro encontros ao ano. Os três primeiros são para avaliar, discutir e reunir propostas. A próxima reunião será em três meses, quando se iniciem os trabalhos deste ano.